O governador inaugurou uma unidade de saúde e o centro de diagnóstico por imagem do Hospital Regional de Guanambi. A unidade conta com serviços de raio-x, nomografia e tomografia computadorizada. Hoje a gente consegue dar uma assistência aos pacientes de exames extremamente complexos, que antes teriam que haver um deslocamento para a capital ou para centros maiores, como Vitória da Conquista, ou até norte de Minas, como Montes Claros. Hoje realizamos aqui exames, as angiografias cerebrais, angiografia de aorta torácica, a angiografia de membros inferiores que antes não eram feitos. Cui também visitou o Centro Integrado de Comunicação e as obras da Policlínica Regional de Guanambi, onde fez anúncios importantes para a região. Nós anunciamos aqui também hoje 15 leitos de semi-intensiva, reforçando o atendimento para aquelas crianças que precisam de um atendimento especializado e também nós concluímos a obra do Centro de Comunicação para a Segurança Pública. Tendo a instalação das câmaras, fazendo a ligação, nós vamos implantar o serviço de monitoramento, colocando policiais para acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando as câmaras e, portanto, garantindo segurança pública aqui nas ruas de Guanambi. Ainda no município, o governador participou da inauguração de uma escola e fez a entrega de certificados de cadastro ambiental e oito tratores para associações de agricultores. Para que o agricultor familiar possa preparar solos, plantar, cultivar de uma forma mais objetiva, mais rápida e mais leve. Na nossa associação temos 200 e poucos sócios agricultores. Aí vai estar ajudando a cada agricultor desse que pagava antes para estar fazendo o seu serviço. Hoje a associação pode estar ajudando com esse trator que a gente acabou de ganhar.